Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do DriveZone Online E estamos com a equipe Need for Speed, tá galera? Hoje eu fiquei sabendo que chegou uns novos carros aí lá no porto E a gente já vai dar uma conferida, né? Ver se tem algum carro de um agrado nosso aí pra gente comprar Aqui está a equipe Need for Speed E aí galera, salve! Salve todo mundo, tá aqui, salve, vamos lá Equipe Need for Speed, e aí? Vocês estão sabendo aí dos carros que chegou lá nos containers, mano? Tá lá no... Eu fico sabendo essa entrega aí Tá no porto Agora assim, tem carros lá, velho Que a gente sabe que os carros são roubados, né? Pra gente aqui, os carros são roubados E aí? Eu vou... Eu vou diretamente em um que está lá, tá mano? Que eu já tive a informação que é um super carro Eu já tive a informação que ele já está lá Então eu quero que vocês vá junto comigo Que é pra gente olhar o carro Tá sabendo aí? Vocês estão sabendo mais ou menos qual é? Não Bom, a lista... Não ligado ainda não A lista que passaram pra mim Se eu não me engano tem Bugatti Tem Ferrari Por alto E tem aquele Aston... 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 Aston, né? Aston Evolution Aston Martin Aston Martin Aquela desgrama lá É um Aston Martin, né mano? Mas a gente fala o Evolution E aí? Vocês... Vocês querem ir junto comigo lá? Eu vou na Ferrari, viu? Meu sonho Tu vai na Ferrari Bom, eu espero... Bora lá Outra coisa Se vocês perceberem... Tá aí tu sim, mano? Que eu tô meio gripado Se vocês perceberem, velho Que a polícia tá chegando Vaza, velho Vaza Porque senão vai dar merda Beleza? Então vamos que eu vou Beleza, beleza Eu vou com... Olha, é o seguinte Entra aí no carro aí vocês aí Entra aí Uber, Uber, Uber É Uber, hein? Olha o Uber, mano Olha o Uber, qual é? Um Uber desse, hein? Esse Uber aqui tá... É Uber Black, pô? Esse Uber aí tá a máquina das máquinas Ô, esse carinha que ficou ali, ó Esse carinha que ficou ali, ó Aqui, mano Acho que ficou uma vaga aqui Aqui, bro E tem espaço aqui, ó Tem, tem Então vai lá, Escarlote Eu vou aqui, eu vou aqui com ele Vai lá Outro lado, é que é outro lado Outro lado? Pera aí, vici Atrás do motorista Atrás do motorista Hum, atrás do... Hum, lá ele É, rapaz, lá ele Galera, bora na manha Pra não chamar a atenção da polícia Vamos na manha, hein? Ô, Cobi, você sabe onde é que é já? É lá no porto, parceiro Lá no porto Eita Deu água aqui Vídeo, mano Quase que o portão não abria Vamos lá Vamos na manha Na calma, hein? Será que dá pra colocar O personagem... Nossa, a galera aqui dentro do carro E aí, pessoal Tá aqui com o personagem dentro do carro Muito insano Oxe, dá pra ver aqui Olha a carinha desse bicho Esse bicho aqui tá meio pálido, mano Ô, 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 Cobi O que é que tu tá fazendo Pra ter esse carro aqui, hein, parceiro? Meio, irmão Qual é a velha que tu tá pegando, hein? Caraca Ih, calarito Mano, esse carro aí Esse carro custa uma grana, velho Ô, ô, ô Segura aí Meu Jesus Passou por dentro do táxi Galera, é... Eu fiquei sabendo também Que os carros não são baratos Então... A pegada é mais que vocês vejam aí O carro que eu vou pegar Eu já tô com a grana Na verdade, o carro já tá pago O que eu vou pegar Eu só vou chegar e vou pegar o carro Beleza? Eu só vou chegar, pegar o carro e vazar Porque se a polícia chegar, parceiro Dá mera Tamo chegando já aqui no porto Os carros devem estar ali posicionados, né, velho? Com certeza, né? Espero que sim O cara disse que já tá tudo ali Guardadinho Aqui, é... Oxe, o cara trocou de roupa do meu lado Eu nem vi Viagem do caramba É, ficou peladão aqui do meu lado, cara Opa, olha aqui as máquinas, meu parceiro Eita Ah, você tá doido, mano É isso aqui mesmo Estaciona aí, Kubisque Pra gente... Deixa o carro preparado aí, mano Chega a polícia aí A gente já... Mete o pé Beleza? Deixa preparado aí Pronto, já? Pode descer? Pronto Ei E aí, meu parceiro? Os carros estão tudo liberados aí já pra nós? Opa, tá sim Parceiro não, desculpa aí É uma boizinha aí, minha filha Tudo bem? Mas tua voz é meio grossa, velho O famoso Pablo Vittar Tá repreendido Bom, e aí os carros? E os carros aí? Olha, galera Comprou os carros, vazou Não tem nada de documento aqui não O bagulho é doido O negócio aqui é doido Beleza? E aí, parceiro? Já vou passar no seu Pixa Ferrari ali, viu, amigão? Ô, 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 ô Scarlote O meu já tá reservado Já que eu já paguei, né? Tá, tá tudo aí E aí? Mas nada de polícia Nada disso? Nada Já fizemos uma olhada no local, né? Pra evitar isso Tá mesmo Tranquilo, tranquilo Então, galera Esse aqui é o carro, mano Que o Aston Evolution Que eu comprei Ela já veio encomendado Já pra mim, meu parceiro Esse aí é doido, hein? E aí, o que vocês acharam? É bravo, hein? É bravo Gostaram aqui? Bravo, bravo demais Poxa vida Carrão, hein? Deixa eu tirar uma foto aqui Antes da polícia chegar Vem cá Fica todo mundo aí Do lado aí Pra gente fazer uma foto Ok Fica aqui todo mundo Pestinho do carro Pra gente fazer uma foto Aí, aí, aí Show E aí Você tá doido Do que é o Carré? E aí Caramba, mano Que máquina Bora ver os outros carros aqui, né, velho Tem Bugatti, velho Tem Bugatti E aí, velho O negócio aí foi doido, hein, Escarlote Gostou, gostou É só máquina que tu trouxe essa vez, velho Ferrari, mano Ferrari R35 Porra Audi Essa Audi é quatro portas, né? Show, hein? Porsche Porsche elétrica, mano Mano Esse carro aqui é top também Mano, é isso aí Mas eu vou pegar logo o meu, velho E aí, vocês vão querer algum carro? E aí, galera Turminha Eu já comprei Ferraria Que já Já passei no cobre Ah, tá bom Eu já vou pegar o meu aqui Tudo certo aí, né, Escarlote? Cadê o vendedor? Tudo certo Tudo certo, né, parceiro Então eu vou pegar aqui o meu Dá uma aceleradinha Galera, vem cá, vem cá, vem cá Vou dar uma aceleradinha nele aqui Ver se ele tem motor Vem cá Ver se ele tem um somzinho bonitinho, né? Pera aí que tá aparecendo um botão de notificação Vamo, 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 vamo ver se esse escapamento vai queimar meu pé aqui E aí, hein? Tá, porra É bom ou não é, velho? É bom demais, viu? É bom demais Porra Mas eu tô vendo, eu tô vendo que não sai Tá entupido, hein, mano? O cano de escape dele aí? Ah, é o final mesmo Ah, tá, tá, tá Agora saiu, agora saiu Vindo pra igual o dragão Ah, tá aí Carro bom demais, velho Esse deve andar muito Brother, cá, deixa eu agradecer a você aí, mano Por ter trazido aí a encomenda Tá, os carros que a gente pediu aí Cadê você? Atrás de tudo Opa, atrás do diabo Atrás Mano, essa galera tá trocando de roupa aqui Que eu não tô nem vendo Isso aí é mágico, velho Ei Ei, tudo certo aí, né, velho? Tudo certo, tudo certo Qualquer coisa, meu parceiro Se for trazer mais carros aí Você manda o contato Que o contato vem E a gente compra, mano Beleza? Claro, claro Dá vontade Show de bola Galera, vocês acham Só pedir o carro que você quer Tá aí É isso aí, mano Vocês aí, galera O que acharam aí Da minha máquina Da minha aquisição? Falei pra mim Muito foda Foda de mais foda Parabéns aí Pela que dá Presente Velho, foi minha finança Todo dia nesse carro Não vou nem dizer Quanto é que foi, mano Nem dizer quanto é que foi Esse bagulho aí Mas beleza Eu vou dar só um Um piguio de não, né Pô, acho que não vou equipar Esse carro não Vou deixar assim Guardado por um tempo Porque senão Os homens vão chegar na porta Beleza? Vocês querem que eu dê Uma voltinha aqui Pra vocês verem? Nele? Rapidinho Bora, bora Não, vou ficar aqui na frente Na visão de vocês mesmo Não vou pra muito longe, não Quem quiser ir Quem quiser a oportunidade De entrar comigo aí Que só tem uma vaga JSzinho É isso aí, hein Bora lá Deixa eu ver se ele Se dá pra tirar onda com ele Mano, o bicho não faz drift E aí, galera Olha É carro de pista Não, mas ele É de lado bonito, hein É sim Ele não dá uma puxada de lado não O bicho é bem justo no chão, hein O bicho é bem justo no chão, velho Bom, é isso aí Tô satisfeito com o carro Satisfeito mesmo Mas eu tenho que sair daqui Pra polícia não pegar nós daqui daqui a pouco Queijo de maria Então Galera, é isso aí, mano Vou ficar por aqui Tamo junto, galera Vou já chamar o Guindax aí Pra levar meu carro Obrigado aí pela presença em vocês Espero que vocês tenham curtido também Beleza? Bom, pessoal Vou encerrar o vídeo Tamo junto Falou E até o próximo vídeo, hein Fui Tchau